E aí, galera, beleza? Vamos então para um Direto ao Zorro, mais um Direto ao Zorro na CM7. Meu nome é Marcos e eu quero trazer para vocês aqui o nosso amigo Zorro Begin. Zorro Begin é a plataforma que vai funcionar, olha, eu não vou dizer para todos os departamentos da sua empresa, mas eu acho que eu arriscaria que sim. Você poderia utilizar ele, por exemplo, para o seu departamento de vendas. Você cria um funil de vendas, uma pipeline para os seus vendedores, seus pré-vendedores. Você pode utilizar para, por exemplo, suporte, receber ticket dentro do Zorro Begin. Então, você não precisa ter várias plataformas, você consegue centralizar tudo dentro de um lugar só. RH, recrutamento, processo de recrutamento. Vamos dizer assim, algo semelhante ao Trello, você deve conhecer. Também a gente consegue de gestão de projeto ágil, a gente consegue também usar o Zorro Begin para esses casos. Então, vamos abrir aqui o nosso Begin. Aí eu vou colocar aqui na nossa descrição do nosso vídeo como você acessa, como você cria uma conta, como você vai fazer para chegar até onde eu estou. Então, basicamente, eu estou na primeira tela. Quando você entrar no Zorro Begin, você vai entrar nessa maravilha, monumento aqui que temos, né? Que já, de cara, ele já traz muitas opções de como que você vai configurar a sua tela, né? O seu pipeline, que ele chama, ou o seu fluxo. Qual o fluxo que você vai querer explorar inicialmente. Mas não se preocupe, você pode adicionar esse fluxo agora aqui. E depois você pode criar outros fluxos. Fluxos, você pode explorar outras pipelines, outros modelos. Então, esses são templates que ele já traz pronto. Vamos lá, templates para equipes de vendas, pipeline de vendas. Nós temos um template para suporte ao cliente. Então, ele traz um Kanban, é tudo baseado no Kanban. Eu vou explicar no detalhe aqui como que funcionam os módulos, quais são os recursos que você tem disponível dentro da plataforma. Então, vamos descobrir o Zorro Begin juntos. E eu quero trazer a minha visão, como que você pode utilizar no dia a dia, tá? Olha só, então vamos ter que escolher a partir de um template, certo? De vários. A gente consegue aqui um processo de buscar depoimentos de clientes, né? Então, ele traz um Kanban para você seguir esse passo a passo. Recrutamento de RH, como eu comentei antes. Para eventos, né? E aí, campanhas. E agora, ele também tem lá para baixo também modelos, modelinhos de indústrias. Ou seja, indústrias, na tradução correta, seria verticalizados. Por exemplo, para segmentos específicos. Ou seja, por exemplo, imobiliária. Se você tem uma imobiliária, você pode usar o Zorro Begin também para ter um processo de visitação de imóvel, etc. E assim por diante. Consultoria de software. Jurídico. Então, várias opções. Vamos começar no mais básico, tá? O mais... Vamos colocar assim. O propósito inicial do Zorro Begin começou com o funil de vendas. Então, vamos começar para o departamento comercial. O departamento de vendas. Eu vou já escolher esse pipeline. Você pode ter N pipelines depois. Você não precisa ter só o funil, o processo de vendas. Depois você pode ter o processo de vendas e aí o processo de suporte. Vamos direto, então, na plataforma. Vamos clicar em utilizar o modelo. Então, pronto. Aqui a gente tem o nosso processo de vendas. Ele já traz os estágios que você deve seguir no processo comum de um funil de vendas. Então, vamos ignorar assim essa apresentação. Vamos seguir aqui descobrindo o Zorro Begin juntos. Então, você percebe que aqui no lado esquerdo nós temos pipeline de equipe. Ele tem uma tradução um pouco equivocada, mas a gente já vai olhar para isso. Você percebe que ele está numa tradução aqui em português de Portugal e a gente vai configurar. Aqui do lado esquerdo tem todos os módulos do pipeline e todos os meus contatos, que são módulos de registros e não de processos. O módulo de empresas são empresas que estão relacionadas com o processo que a gente vai seguir de vendas com cada um. Então, produtos da minha empresa, as tasks, minhas atividades, minhas reuniões, meus eventos e meus dashboards, meu analítico, né? Para eu entender como que estão os gráficos. Vamos primeiramente clicar aqui em configurações, em definições, do lado direito, superior. E vamos olhar, então, para essas primeiras partes da tela, que são todos usuários, né? Que você pode convidar novos usuários. Então, assim, entendendo que cada novo usuário você paga uma licença para cada novo utilizador, tá? Essa precificação você pode ver aqui também. Você tem a versão gratuita que você não precisa pagar, você pode utilizar ela free. Mas tem as versões com mais recursos que você pode visualizar isso. Você vai ter no link aí abaixo para explorar. Então, assim, a parte de usuários, eu posso convidar novos, por exemplo, vendedores que vão fazer parte, né? Dessa minha organização, do Zorro Begin, para a gente trabalhar em colaboração. Eu posso criar aqui perfis, ou seja, de acessos. A gente consegue ter permissionamento a nível de campo. Por exemplo, um usuário, um vendedor, não vai poder visualizar um campo específico dentro do meu registro. Por exemplo, da minha empresa. Ah, eu não quero que um vendedor específico, ele não possa ver o campo CNPJ, por exemplo, né? Só um usuário específico que eu quero que tenha acesso a determinados campos, recursos, né? Funcionalidades do sistema. Então, aqui a gente tem dois padrões já de tipos de perfis, né? Que é administrador e o padrão. As funções, a gente fala em relacionado à hierarquia de dados de informação. Não de recursos, não de módulos, não de campos, mas sim do que cada um pode ver. Quem está acima e quem está abaixo para poder visualizar informações um do outro. Ou seja, quem está mais abaixo visualiza menos informações. Quem está mais acima visualiza as informações das pessoas que estão subordinadas. Então, você vê no exemplo o nível 1 e nível 2. Eu poderia, por exemplo, colocar o nível 1 aqui, né? Como um exemplo diretor, por exemplo. E o nível 2 seria, poderia ser o gerente vendas. Um exemplo, né? Você pode estruturar. Ele está, por exemplo, abaixo do diretor. E guardar. Então, só um overview rápido. Você aloca os usuários dentro. Então, o diretor consegue ver tudo de acesso de informação cadastrado no sistema do gerente de vendas. E o gerente de vendas pode adicionar vendedor abaixo do gerente de vendas, por exemplo. E assim faz a sua estrutura de hierarquia. E pronto. Então, vamos clicar agora em organização para colocar informações pertinentes à empresa. Então, nessa tela, você percebe que nós estamos aqui em um fuso horário, uma moeda de Portugal, como eu já tinha percebido. Vou clicar em editar. E aqui a gente configura, né? Como que vai ser a nossa plataforma. Eu vou buscar aqui a moeda, obviamente, Brasil. O fuso horário. Vamos ver se ele acha o nosso fuso horário aqui. Você já configura. Brasília. Você pode colocar rua, estado, da sua empresa, da sua organização, tá? E vamos salvar. E para você alterar o idioma do seu... do begin, vamos clicar aqui em configurações, tá? E clicar no nosso próprio usuário. Agora, você vai perceber que a gente tem aqui, ó, que ainda está no idioma Portugal. Vamos colocar... Para Brasil também. E aí, ele vai traduzir a plataforma. Vou colocar aqui. Ele vai carregar a página, vai fazer a atualização. Pronto. Agora, a gente está em um ambiente português Brasil. E agora, vamos mostrar aqui todas as funcionalidades que você tem dentro do Zorro Begin. Bom, o que você consegue fazer, né? A nível de já colocar a mão na massa, de utilizar a plataforma ao seu processo de vendas, como a gente escolheu. A gente tem o pipeline de vendas, tá? Nós conseguimos, então, ter esses módulos aqui. Se eu crio um novo negócio, que você está fazendo negócio com o seu cliente, né? Você está aí propondo uma venda, ofertando algum produto, algum serviço. Você vai simplesmente colocar aqui o nome dessa negociação, o nome, né? Dessa oferta que você está executando com o cliente, propondo para ele. Vamos supor que você está vendendo carro, ok? Carro geralmente demora, né? Não é igual vender um produto rápido, né? Você não vende no primeiro dia. Não é igual vender, por exemplo, uma caneta. Você vai vender isso em um mês, ou em uma semana, ou até mais. Então, quanto mais longo o ciclo de vendas, quanto mais importante você utilizar a plataforma, né? Então, se você, por exemplo, está vendendo um carro, vamos colocar aqui. Modelo X. É o nome da nossa negociação. E aí eu consigo colocar para qual empresa eu estou ofertando, ou se não é empresa, para qual contato eu estou ofertando. Ou seja, a pessoa que está relacionada a essa empresa. Ou se for só a pessoa física, vamos ter só a pessoa. Por exemplo, aqui o TED, que está relacionado a uma empresa. Eu posso criar nova empresa, e aí ele vai entrar diretamente no módulo de empresas, tá? Então, para criar uma nova empresa que você está negociando, um carro, por exemplo, tá? Nós podemos clicar aqui em empresa nome e colocar a nova empresa. Ele vai já colocar qual o nome da empresa, o seu cliente, né? O seu possível cliente que você está negociando. Ele coloca. Cliente. X salvar. Ele já vai colocar a informação do cliente aqui. E também eu consigo adicionar pessoas relacionadas a esse cliente também. Se for uma empresa, eu coloco a pessoa que eu estou me relacionando. Porque eu não me relaciono com a empresa, e sim com pessoas. Então, você precisa colocar aqui, né? Por exemplo, Fernando, sobnome Casas. Pronto. Ele está relacionado a alguma empresa? Sim. Ele está ao meu cliente que eu estou trabalhando agora, que é o cliente X aqui. Ok? Eu posso colocar e-mail, telefone. Posso munir de informações esse nosso registro. E o estágio seria, né? O primeiro estágio, vamos colocar aqui. É um processo de funil de vendas que a própria Zorro Biguinho já sugeriu para nós. Então, qualificação. Então, ele segue esse pipeline, que eu já vou falar sobre ele e também como que você pode colocar no seu idioma ou até mudar o processo que você gostaria que se adapte ao seu processo. Então, vamos ter aqui o montante. O quanto que você está negociando esse carro com o cliente? O seu carro, quanto que vale? Ele vale 90 mil? Ele vale 130 mil? Então, coloca o valor do montante que você negocia. E por que que é importante, né? Você tem uma estimativa de qual é o desejo do cliente, né? Quanto que ele está, qual é o carro que ele está interessado, né? Que você vai colocar aqui carro, por exemplo, modelo X, por exemplo, tá? É só um exemplo. E também o quanto que ele está disposto a gastar. Quanto que vale esse carro ou quanto ele está disposto a gastar, né? Se fosse um imóvel, você poderia colocar imóvel X, né? Que não tem uma definição do imóvel que ele quer comprar. Mas aí, o quanto que ele está disposto a gastar nesse imóvel, você vai buscar o melhor imóvel para ele, certo? Então, voltando aqui na situação do carro, eu vou colocar a data de fechamento. Quando que o cliente pretende? Qual que é a ideia dele de fechamento desse negócio? Então, esse Kanban, esse tipo de registro de negócio, é sempre, tem que ter, né? É obrigatório ter uma data para você entender quais são as previsões de receita que você pode ter para o futuro. Você vai entender isso em gráficos, em relatórios. Então, ah, ele só vai querer fechar comigo daqui um mês. Ok, no dia 20 de setembro. Perfeito. Dia 20 de setembro, você vai receber esse aviso, você vai ter essa gestão. E uma breve descrição dessa negociação. Se você ainda tem produtos cadastrados, vou te mostrar como você cadastra produtos, você pode simplesmente clicar aqui em produtos, ó, e pesquisar o produto que estaria cadastrado na sua base. Se caso não tenha ainda, você pode já ir cadastrando o novo produto. Vamos colocar aqui, né? Um modelo carro X, por exemplo, né? O código do produto. E o preço unitário dele. Você pode estar já salvando esse novo produto na sua plataforma e já colocando ele para ofertar para esse cliente. Então, isso é uma forma de você gerenciar itens, né? Em vez de gerenciar somente negócios. Então, você gerencia itens, serviços, produtos dentro de uma negociação. A gente vai ter aqui o escopo completo. E a descrição, uma breve descrição sobre o negócio, se você acha importante colocar, né? Por exemplo, o cliente gostaria de um carro completo. Enfim, né? Híbrido. Por exemplo, né? Híbrido. Vamos lá, vamos salvar. Então, esse negócio foi já registrado no primeiro cambã, no primeiro processo. No primeiro passo a passo do nosso negociação. Que seria qualificação, tá? Ele está em inglês aqui. O próximo seria, além das qualificações que a gente está qualificando o cliente, estamos entendendo quais são os reais interesses do cliente com a nossa empresa, a gente tem aqui, precisa analisar para criar uma proposta formal para o cliente, né? Ó, aí para o próximo estágio, enviar o preço, enviar a proposta, formalizar isso para o cliente e fazer a negociação com ele, ou seja, negociar preço, forma de pagamento e fazer o fechamento do negócio. Então, esse é o pipeline padrão de vendas do Zorro Begin, que vem pronto para você. Você não precisa fazer nada, é só usar. Você não precisa configurar, não precisa fazer nada. Isso que é muito bom. Então, isso é um exemplo só de template aqui, de um fluxo que você pode ir arrastando. Por exemplo, quando você entra no pipeline de vendas, você já pode arrastar ele para o próximo estágio e ele vai calculando o montante que você tem aqui, né? Ele vai somando o montante que você tem, por exemplo, no estágio de precisa de análise. Perfeito, a gente tem aqui 130 mil. Ele vai passar os 130 mil para o lado direito aqui, para o próximo estágio. E assim por diante. Você pode entrar no estágio de proposta, né? De enviar essa proposta para o cliente. E assim, você segue.